Olá, senhores e senhoritas, como vocês estão? Espero que estejam muito bem, da mesma forma que eu estou. Voltando a falar de alguns assuntos profundos, densos e filosóficos aqui neste canal. E hoje o assunto é, porque ao término de uma relação, uma traição, cada um ir para um canto, por que que dói tanto? Por que que dói a ponto de nós não conseguirmos fazer mais nada da nossa vida? Por que que há algo tão cruel? Por que que queima por dentro? Arde por dentro? É isso que nós vamos falar. E fique até o final, porque eu vou dar o caminho das pedras, para que você consiga se livrar dessa vibe o mais rápido possível, que é exatamente esse o objetivo desta mensagem. Se inscreva no canal se você não é inscrito, curta, e aqui a aba dos comentários é livre para você expor a sua opinião, expor a sua visão. Quando nós terminamos um relacionamento e nós gostamos muito da pessoa, nós ficamos profundamente amargurados. Parece que um ácido queima por dentro. Parece que a imagem, a foto, a cara da mulher ou do homem, da parceira ou do parceiro, foi pregada na nossa mente, nos nossos pensamentos. E nós não conseguimos fazer mais porra nenhuma, raio nenhum. Isso é terrível. Terrível. Eu, particularmente, já tentei de várias formas dar um jeito de me livrar dessa queimação, dessa perturbação, através de oração, através de um profundo silêncio, profunda contemplação, respiração. São coisas excelentes. São coisas que ajudam você neste processo de recuperação. Só que eu falei, poxa, demora muito. Demora muito. Eu preciso me sarar o quanto antes. Eu preciso me sarar já. Logo. Agora. É óbvio que eu fui frustrado. É óbvio que eu não fui sarado logo. Não fui sarado já. Mas. Por mais que a oração a Cristo. Por mais que a meditação. O silêncio. Caminhadas. Corridas. Jejuns. O frequentar. Igreja. O frequentar. A casa de Deus. Ajudaram. Mas não resolveram. No tempo que eu desejava. É óbvio. As coisas elas não são. Do meu jeito. As coisas elas não funcionam da forma que eu desejo. As coisas elas tem um processo. Elas tem um tempo para serem realizadas. Para ocorrerem. Mas. Eu percebi que através de uma prática. De um entendimento. Eu conseguiria. Superar. Tá. Superar mais rápido. Acelerar. O processo. Gente. Nós devemos nos preocupar. Em sermos a nossa melhor versão. Não para a nossa ex. Não para a mulher nenhuma. Não para homem nenhum. Para relacionamento nenhum. Mas para nós. E quando se há. Uma dor poderosa. Nós precisamos. Transformar essa dor. Em ira. Em raiva. Você não pode se sujeitar. A permanecer. Num estado de miséria. Que é o estado. Dessa paixão. Dessa magia. Desse feitiço. Do canto da sereia. Vamos assim colocar. O que que eu fiz. Além de tudo. O que eu já disse aqui. Até agora. Eu. Me lancei. Transformei. Essa dor. Em raiva. Mas não para me destruir. Não para me autoaniquilar. Não de forma pessimista. Ni ilícita. Terrível. Mas. Eu me coloquei. Numa disciplina extrema. Disciplina extrema. Vocês já assistiram. David Goggins. Não no nível deles também. Não precisa disso. Mas. O que que eu quero dizer com isso. Me coloquei. Me coloquei. Numa extrema responsabilidade. Disciplina. Para que. Eu estivesse profundamente imerso e ocupado. Durante todo o meu dia. Durante todo o meu dia. Eu estava ocupado. Estudando. Treinando. Correndo. Caminhando. Pedalando. Conversando com amigos. Trabalhando. Criando conteúdo. Crescendo na vida. Ganhando mais dinheiro. Ocupado. Profundamente ocupado. E quando eu terminava o dia. Antes de deitar. Eu olhava para mim no espelho e falei. Cara. Eu sou um homem de alto valor. Eu faço o que quase ninguém faz. Através dessa extrema responsabilidade. Essa disciplina férrea. Disciplina de aço. Poderosa. E desde então. Por mais que eu tenha diminuído um pouco. Esse extremo. Eu continuo muito disciplinado. Extremamente acima da média. Em todos os aspectos. Só que cara. Eu fiquei impressionado. Quando eu olhava no espelho. Nessa condição. E vi as coisas acontecendo. E estou vendo as coisas acontecendo na minha vida. Eu falei. Porra. Cheguei a conclusão. Não por eu escolher ter essa conclusão. Mas essa conclusão. Me escolher. Eu sou alguém foda. Eu sou alguém diferenciado. Olha a minha capacidade. Se torna pequeno. Você coloca em estado de pequenez. Aquela dor. Aquela aflição. Aquela amargura. Você não tem mais tempo de pensar. Em algo que não existe mais. Você transformou o dor. A ira. Em ganho. Em poder. Em grandeza. Está entendendo? Repito. Deus. Meditação. Silêncio. Contemplação. Estudo. Tudo isso é bom. Mas nada vai forçar você a arrancar essa dor de dentro de você. Igual a extrema disciplina. Em realmente ocupar o seu dia com tudo que você puder. da forma que você se torne a cada dia com essa dor transformada em ira na sua melhor versão, cara. Esse é o antídoto contra a magia, a poção, o feitiço do término de uma relação. Se você quer saber mais sobre isso, dentro do Manual do Homem Livre e Próspero, eu dou muito mais detalhes sobre como você se empenhar nessa vida profunda, disciplinada e guerreira, épica. Deixo aqui no comentário fixado o Manual do Homem Livre e Próspero. Lá, você irá aprender exatamente isso. A ter liberdade emocional, financeira e geográfica. Caso queira. Uma vida para o homem solteiro ou num relacionamento muito boa, excelente, qualitativa. Mas principalmente, existe um podcast exatamente com esse tema profundo. Meia hora. Falando sobre exatamente como você vai executar todo esse contexto que foi dito. Neste vídeo. E também, caso você não consiga esperar. Caso você esteja passando por um momento trágico, difícil. Foi traído. Foi chifrado. Foi, enfim. Está numa situação deplorável. Não consegue comer, não consegue dormir. Me chame nesse WhatsApp aqui. Embaixo no comentário fixado. Me chame lá. Vamos marcar um dia. Horário. Vamos marcar. Falar sobre esse tema. E o valor dessa mentoria. Me chame nesse número lá. Caso você esteja precisando de uma atenção individualizada. Eu entender o que você está passando. Entender o que está acontecendo. E então, te dar o caminho das pedras. Para você se livrar desta amargura. Mas só me chame lá. Caso realmente deseje marcar dia e horário. Falarmos do tema e o valor dessa mentoria. Do contrário, não irei responder. Pois é um zapo de trabalho. Mas é isso. Vamos voltar a criar conteúdo de valor extremo. Nesse ralho desse canal. Stay hard.